Estamos aqui no município de Licínia Precisamente no sítio do Vitinho E estou com o meu amigo Diego Diego, que paisagem maravilhosa Olhando aqui desse alto O que você viu de diferente aí nessa paisagem Diego? Então Leninho, hoje nós viemos aqui na realidade até atrás de um muro de escravo Que fica nessa serra aqui que nós estamos no pé dela E chegando aqui, nós encontramos com o Vitinho ali Muito gente boa, recepcionou a gente muito bem E ele falou de uma estrada antiga que tem ali Que sim, eu até já sabia Algumas histórias que eu já ouvi falar Que é a estrada que dá entrada para essa região nossa aqui Que provavelmente foram os primeiros bandeirantes que vieram para cá Que desbravaram essa nossa região aqui de Licínia Descendo por Rissa, por Caí, Guapé, Rio Grande, entendeu? Para essa região do Carmo aqui no Itaci, que tinha o porto E consequentemente depois vieram os tropeiros também Que foi desbravando, que foi tomando conta da região E é aquela estrada lá Que forma daqui onde nós estamos nesse ângulo Forma um S Está até bonito, parecendo aquele oeste do Sena lá E daqui a pouco nós vamos lá nela Para ver de perto, em loco Como que funciona, entendeu? Como que... Onde ela saía, para onde que ela ia Nós vamos tentar achar esse caminho lá Para contar mais histórias para vocês Então a gente agradece o Vitinho Pela colaboração Por nos tratar tão bem E mostrar para nós Aquela estradinha que tem bem lá em cima Como se fosse um S Que é um lugar que tem história Como o professor Diego, meu amigo, disse E a gente vai lá Para andar Ter o prazer, né Diego? De andar em cima dessa estrada Que fez parte da história de Licínia Boa Esperança, nossa região Que era o caminho dos tropeiros Então muito obrigado, Diego Vamos lá do outro lado, né? Vamos, vamos lá É motivo de muita alegria Estar aqui no município de Licínia Principalmente Nesse lugar que tem história Nesse lugar que a gente marcou A vida dos nossos pais Dos nossos avós Aqui era o caminho dos tropeiros Que saiam de Licínia E ia para Boa Esperança Então Quanta história Tem no alto dessa serra Aqui A parte de baixo É a ponte de pedra Olha lá E essa estradinha segue Até o município de Licínia Então É com muito orgulho Com muita alegria Que eu e meu amigo Diego Estamos A primeira vez Que essa estrada É filmada Viemos através De informações Difícil acesso O Diego E vem caminhando Por essa estrada Centenária Um bolso cheio de limão Aproveitei Achei um pé de limão Ali ó Do milto Levar para casa Então está aí o professor Diego Professor Diego Qual é a sensação De estar aqui no alto Dessa serra Saber que Que marcou História Foi caminho dos tropeiros Dos carreiros E Bem No comecinho dela Também de alguns Fusca Jeep Algumas DKV Qual é a sua sensação De estar aqui num lugar Que não é pouca história Que tenha Muita Então Levin Eu como professor de história Para mim é até um privilégio Vou te falar a verdade Participada Assim Estando aqui Da história da nossa região De Licina principalmente Porque isso aqui Eu sempre ouvia falar Entendeu O pessoal falava Meu pai me contava Dessa estrada que saia Lá frente ali tem um cruzeiro Que saia lá Mais ou menos Na região da conquista Para sair lá em Licina Não tinha nada a ver Com o asfalto atual E aqui Dizem que Era caminho de tropeiro Que Quando os carros Começaram a ir para uma esperança Era por esse caminho Que passava Então essa estrada É muito antiga Eu penso Se for da época dos tropeiros Talvez até na picada Dos bandeirantes Fazia até antes É coisa de 300 200 anos atrás Que começou Então é muito importante Nós principalmente Eu e o Cessinho Que gostam bastante Da história local nossa E tentamos preservar isso Através dos vídeos Que é muito importante É um privilégio Estar aqui nesse lugar Que é histórico Olha esse Já está desativado Não era emancipado Não era emancipado Era Congonha Ele era no comecinho E talvez Talvez aqui E aí eles aproveitaram Talvez a picada Dos tropeiros Que já tinham Vieram Arrumar mais trato Pode ser que aí Esbancaram É pouco Provavelmente Dizem que foi tudo feito A mão Não tinha maquinário Na época Se tivesse Era uma coisa muito Antiga Assim antiquada E Pra poder Dar esse desenvolvimento Que começou a cidade Licina depois Posteriormente Mas é muito bom É um prazer Estar aqui nesse lugar Pra mim Eu só conheci Através de histórias Que me relatavam E agora Eu e você Podemos estar aqui No local E filmar aqui Pra mostrar Pro pessoal Uma parte histórica Da nossa cidade Professor Diego As pessoas que tem Oitenta anos Noventa anos Vão lembrar E falar Gente Eu passei Nessa estrada Pra ir pra Boa Esperança Muitas vezes Até cabaça d'água Né Diego Não tinha essa modernidade De hoje Passando aqui Nos carros de boi Carreando Trazendo O progresso Pra nossa Congonha Atual Elicina Então É motivo de muito orgulho Olha A parte de baixo aqui É a ponte de pedra Mas nessa época Hoje o progresso veio Mas nessa época Não tinha Nenhum tipo De casa Aqui pra baixo Muito menos Elicine E essa estradinha segue Até lá no Hobbes Benfica Como nós disse Então é motivo De muito orgulho Né Diego Estar aqui Caminhando Pelo caminho Pelo caminho Dos tropeiros Só João Aleixo Falava assim Que lembra Quando os tropeiros Iam acampar Lá debaixo da gameleira Na Serra Nova E trazia História Mas é umas histórias Assim Que segundo informações São verídicas Que ali por exemplo Ali é o Paredão dos Pivos E ali vai fazendo A divisa com Elicina E lá do lado direito Abaixo Tá vendo lá Que agora a água de furnos Tá abaixo Lá é o brejinho O famoso brejinho Agora ela baixou Mas quando tá cheio Lá enche de água Lá pertencia A Elicina Antigamente Na região de Campo do Meio É Mas só que lá É Boa Esperança Do Rio pra cá É Boa Esperança E lá pertencia A Elicina E dizem As histórias Que eu já ouvi Que lá Foi negociado Pelo pessoal Antigamente Não era nem prefeito Era o pessoal Que tomava conta De Elicina Negociou que lá Tipo assim Cedeu pra Boa Esperança E Boa Esperança Deu Não sei se foi vacas Em troca Daqueles pedaços de terra Alegando que Elicina Não daria conta De tomar conta Desse tanto de terra É que lá Então pertencia A Elicina E depois foi Pra Boa Esperança Hoje a gente sabe Que foi uma Como dizem Uma manta Que tomou Mas só que lá Era a região De Elicina Que hoje Pertence a Boa Esperança Mas é bom o pessoal Saber disso também Que faz parte Da nossa história Então tá aí A palavra do especialista Que é o professor Diego Professor Diego Vamos embora Vamos Mas levando pra casa O conhecimento E a alegria De estar andando Nessa estrada Que faz parte Da nossa história Muito obrigado Eu que agradeço